Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês a grande magia da nossa vida. Porque se a gente não parar um dia para pensar sobre o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, qual é o nosso propósito, o que a gente precisa fazer no dia a dia para que a gente consiga plantar sementes de esperança na vida das outras pessoas que a gente passa no dia a dia, qual vai ser a nossa função nesse mundo? O porquê de a gente passar nesse mundo sem ter feito nada? Acho que a gente deve parar um pouco e pensar sobre isso, o porquê que a gente está nesse mundo e qual é a nossa função e propósito. Eu sempre lembro, quando eu falo sobre esse assunto, de um documentário que a Discovery uma vez passou sobre a grande corrida da vida. Depois você pesquisa lá no Google, você vai achar, é um documentário que fala mais ou menos sobre a grande corrida que a gente faz quando a gente vai nascer. Os nossos espermatozoides, eles percorrem lugares incríveis, morrem bilhões de espermatozoides e sobra apenas um que consegue chegar no óvulo e para ir até o útero, para que a gente existisse, exista nesse mundo e consiga nascer. Então essa corrida pela vida, ali já é uma grande vitória nossa quando a gente faz essa trilha, essa disputa pela vida. Assista e depois comente aqui embaixo desse vídeo o que você achou do documentário. Eu acho ele fabuloso porque ele nos dá uma visão de como que a gente não deve desistir das nossas coisas. Porque às vezes a gente desiste muito fácil dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Eu sou Mário, psicólogo e especialista em hipnose clínica. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, o nosso propósito nesse mundo, nesse universo. Porque se você parar para pensar, nós somos seres únicos. A sua espécie, você é uma pessoa única, não existe outra pessoa igual você no universo. O seu DNA é único. Então só pensando sobre isso, que a gente é uma pessoa única, a gente já deve pensar assim, poxa, então qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer e deixar minha assinatura nesse mundo? Eu acho que uma coisa muito bacana é a gente procurar fazer o bem para o outro. Nem que seja, não precisa ser um bem em valores de dinheiro ou algum bem material. Mas um bem pode ser até em palavras. Às vezes você fala alguma coisa para alguma pessoa e aquilo que você fala tem um poder incrível. Você consegue mudar a vida de uma pessoa. Então é uma grande responsabilidade quando você vai dar conselho para alguém, por exemplo, em tentar ajudar uma pessoa. Porque aquela pessoa vai seguir aquilo, muitas vezes, como a única coisa que ela tem, alguma esperança que ela tem. Então, se você tem pelo menos isso dentro de você, o dom da palavra, o dom de ajudar os outros para ter algum significado na vida, faça isso. Faça porque é a única coisa que a gente deve deixar nesse mundo. Plantar sementes de esperança, de amor e de ajuda para as pessoas. Acho que esse é o nosso delegado. Um dia a gente vai partir desse mundo. O que a gente vai deixar de bom? Como que a gente vai ser lembrado? A gente deve parar para pensar sobre isso. Então, pense qual é o seu legado, qual é o seu propósito e qual é a sua missão nesse mundo. E procure todos os dias plantar uma semente de esperança no coração de cada pessoa que você passe ou você converse durante o dia. Se você fizer isso, você já vai estar dando uma grande contribuição para o mundo. Sabe aquela frase? Eu queria mudar o mundo. Comece mudando o mundo em você, com você. Já é um grande passo que você vai fazer. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos, com sua família. Parabéns por você ter ficado até o final desse vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!